A Nespresso é bastante comprometida com o aspecto de sustentabilidade que passa também pela cadeia do alumínio. E quando falamos de alumínio, seja na maneira como esse alumínio é obtido na natureza, mas também pela reciclagem. Esse é um dos maiores investimentos na Nespresso nos últimos tempos. E utilizamos a logística reversa, por quê? Para garantir que a pegada de carbono, quando se polui na coleta dessas cápsulas, não vai ser maior do que o benefício que você acaba trazendo ali para o meio. Nós temos pontos de coleta distribuídos no Brasil e vamos investir cada vez mais para que eles possam crescer, assim como outras soluções. E com esses pontos que nós temos hoje em dia, nós conseguimos abranger mais de 60% do nosso consumidor. E o nosso trabalho hoje em dia é fazer com que ele saiba disso e possa trazer suas cápsulas. Porque ali, recolhendo através da logística reversa, nós vamos separar a cidade de Barueri, onde temos o nosso centro de reciclagem, o alumínio e o café. O café vira composto orgânico, é 100% aproveitado, assim como o alumínio. Cada cápsula que nós recuperamos e recebemos do nosso consumidor, nós vamos destinar a ela. Nós garantimos que ela continua no ciclo como alumínio. E essa é uma operação que parte do investimento da Nespresso. Nós não ganhamos com a operação de reciclagem. Algumas pessoas pensam que nós temos algum tipo de retorno nesse aspecto. Mas não. Nós investimos para que isso dê continuidade. E contamos com o nosso consumidor para que essas cápsulas sejam recuperadas nesse ponto de coleta. O consumidor pode contribuir trazendo as suas cápsulas para o nosso curso. Não importa a embalagem. Ele pode trazer até um saco de pão. A nossa equipe também distribui algumas sacolinhas que são biodegradáveis para a coleta dessas cápsulas que cabem até 100 unidades. Ou seja, 100 cápsulas usadas ali. Tudo que ele entrega para nós, nós vamos recuperar. Nós vamos garantir que vamos separar por esse material e dar o destino também. Nas empresas, nós também temos um trabalho de cerca de 150 empresas na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é claro, em algumas cidades onde nós não temos, onde o consumidor não tem esse acesso, nós pedimos que ele destine ou que envie para um centro de reciclagem ou para o que existe de reciclagem na cidade onde ele está localizado. Atualmente, nós temos nas cidades do Rio, assim como em São Paulo, alguns bairros onde nós fazemos uma entrega especial. Então, é uma entrega rápida. É uma entrega de emergência. São 50 bairros na cidade de São Paulo, atualmente. Assim como 29 na cidade do Rio de Janeiro. Então, através de bicicleta, nós temos esse programa de entrega emergencial. E como o entregador está indo até a casa da pessoa, você pode entregar para ele também. Assim como toda assistência que nós fazemos na casa do cliente, já que o técnico estará lá prestando esse serviço, pode entregar também para que o técnico retorne para a nossa operação até a casa. Então, vamos lá.